Também sabemos que, paradoxalmente, os lugares mais perigosos para se estar se você é uma mulher, justamente são aqueles lugares que deveriam ser os lugares de cuidado, de acolhimento, como a própria casa e os ambientes, por exemplo, os ambientes de saúde. Então, de fato, esse paradoxo, eu acho que ele revela que há algo de uma estrutura que é muito mais complexa do que a gente poderia pensar à primeira vista e que vai muito além da questão de uma prática de um indivíduo isolado ou de um caso isolado.